Oi, tudo bem? Tem vídeo novo chegando com mais conteúdos para você. Organize seu material e curta ao máximo a aula que vem por aí. Na aula de hoje, vamos conversar sobre a filosofia medieval e ver um pouco da história de Plotino, Santo Agostinho, Tomás e Aquino. O helenismo em especial, com o estoicismo e o epicurismo, apresentaram mudanças expressivas em relação ao pensamento, sobretudo durante o período clássico com Sócrates, Platão e Aristóteles. As mudanças políticas e sociais, somadas às constantes ameaças de invasões violentas, mexeram profundamente com a visão de mundo dos gregos. E aí começa a se movimentar uma história nova na filosofia. Os estoicos, eles vão se preocupar em como sobreviver a estas tensões e concluem que a saída é ignorá-las, aceitando-as como parte do grande arranjo do universo. Já os epicuristas buscaram o distanciamento da polis e entregaram-se a reflexões sobre como tirar partido das pequenas coisas, dos prazeres sem excessos, da amizade, de objetos que agora não tinham mais a pretensão de explicar o mundo verdadeiramente, mas de suportá-lo da melhor maneira. Então, nesse período, a Grécia deixou de ser o centro da Antiguidade e o centro cultural passou a ser a Alexandria. A filosofia, como nós já vimos em outras aulas, ela nasce em meio à crítica da insuficiência das explicações míticas, prometendo uma explicação válida e universal às perguntas, às dúvidas, sobre a origem do mundo, a realidade por trás das aparências, a verdade dos conceitos e os comportamentos corretos como forma de alcançar o bem e a felicidade. Os céticos, eles chegaram a propor que a obtenção desse conhecimento era impossível. O pensamento, então, voltou a se ancorar novamente nas soluções místicas, sem necessidade de provas cabais, sem necessidade de uma racionalidade refinada. E a base passa a ser uma fórmula de salvação que buscava pelo ser supremo e sua contemplação. Um misto de filosofia platônica e mitologia bíblica, aqui começa a se desenvolver, a desenhar-se a filosofia cristã. Paulo de Tarso, um apóstolo de Jesus Cristo, ele entendeu que a doutrina deveria ser estendida para todos e fez uma interpretação muito pessoal das palavras de Jesus. Ele não chega a conhecer Jesus, ele não é um daqueles doze discípulos que anda com Jesus, ele vem depois. E ele incorporou a elas os elementos do neoplatonismo e dos pitagóricos. Ele sofreu influência do pensamento grego e todos poderiam viver na fé, como uma condição de aproximação estática com o Salvador, como na esperança da salvação e na vida eterna, livres do corpo corruptor e imersos no reino da contemplação infinita ao Senhor. Sua posição quanto ao propósito da ação humana na Terra tem um caráter escatológico, além da vida. O corpo seria um obstáculo a este conhecimento divino e a existência voltada para a vida eterna deveria ser de cultivo da alma e mortificação do corpo. Ainda para Paulo de Tarso, o Logos é o mundo das ideias eternas e imutáveis. Deus, o Pai, teria gerado Cristo, como que emanado dele. Parte do Pai é diferente dele, mas todos os três. Ele afirma ainda que o pensamento de Deus pode ser conhecido, mas não pela sabedoria dos homens e pelo seu esforço racional, mas pela revelação do Espírito Santo. Apesar dos ecos do pensamento filosófico, desenvolve-se uma teosofia. A filosofia, enquanto raciocínio crítico e racionalização, ela fica dando seus últimos suspiros aqui neste período. O neoplatonismo ainda teve vida longa, até ser diluído no discurso cristão. No século XIII, então, surge Plotino, a figura mais importante neste período, na tentativa de manter o pensamento filosófico vivo. Ele estudou em Alexandria e trabalhou em Roma, e teve a proteção do imperador. Conviveu com a presença dos cristãos nesse período. Tinha um apego aos mestres atenienses, em especial Platão. E ele foi influenciado pelo misticismo persa e hindu, que buscava compreender a relação entre o terreno e o divino. Ele fez um remake do mito da caverna, em que ele entende que essa ligação do ser com o divino, e nesse caso o divino é o Uno, parte das coisas materiais até chegar à ideia do bem. Ele acredita que esta possibilidade era dada aos homens pelo próprio Uno. O conhecimento seria, então, uma espécie de tour pela obra do Uno. E o ponto final, o encontro com ele, o Uno. A criação é um transbordamento do Uno. Somos emanados do Uno. Daí, sermos outros seres e, ao mesmo tempo, parte do todo. Os seres mais distantes do Uno são menos ligados a ele, residiria na matéria, e ela encarnaria o mal. Ele não admitia a hipótese dos homens poderem conceituar o Uno. O Uno é ele mesmo, e não há palavras para defini-lo, que não incorra no erro de desqualificá-lo. Plotino afirmava ainda que era possível esta compreensão, mas, de forma alguma, isso seria conseguido pela razão, que este conhecimento somente seria alcançado pelo êxtase. E o êxtase seria o homem fica fora de si, dilui sua individualidade no Uno, e vive um momento de entrega total, e passa a pertencer a ele, o Uno. Ele acabou preparando o caminho para o cristianismo, mesmo sem querer. Uma vez apropriado do pensamento grego, utiliza-se para fundamentar e consolidar sua doutrina. Aí surge, então, Santo Agostinho, ou Aurélio Agostinho, ou ainda Agostinho de Ipona, Ipona, cidade na África. Ele viveu aí entre 354 e 430 já da nossa era, filósofo, escritor, bispo e teólogo cristão. Ele foi responsável pela elaboração do pensamento cristão, o início. Viveu na época do ocaso do Império Romano, e viveu como cidadão comum. Teve um filho, mas não foi casado, isso antes de ser bispo. E por volta dos 30 anos de idade, ele foi viver em Milão, e trabalhar como professor de retórica. Um dos grandes nomes da Patrística era Santo Agostinho. Patrística era um grupo de padres que consolidou a doutrina do cristianismo. Ele combateu o ceticismo e revelou influências do neoplatonismo de Plotino. Plotino, porém, foi cristianizado por Santo Agostinho, que sobrepôs a figura do Deus cristão à figura do Uno, mencionada por Plotino, além de abordar novos elementos originais do cristianismo. Agostinho defendeu a tese de que todos os seres e objetos sensíveis correspondiam a ideias, formas ou razões presentes no intelecto divino. Deus seria, portanto, a garantia da verdade e da possibilidade do conhecimento, ao contrário do que pensavam os céticos, os quais afirmavam a impossibilidade deste. Agostinho ressaltava que quando se referisse aos objetos sensíveis, exteriores ao sujeito cognoscente, o conhecimento seria instável e, segundo ele, tais objetos agiriam sobre o corpo, modificando-o. Essas modificações, por sua vez, seriam percebidas pela alma, que produziria imagens semelhantes àqueles objetos e que corresponderiam às sensações. Portanto, em relação às sensações, o corpo seria passivo e a alma ativa, segundo Agostinho. A teoria do conhecimento, para ele, preocupava-se principalmente em oferecer provas racionais da existência de Deus, o fundamento de toda a verdade. Ele previa a possibilidade da experiência mística, na qual o homem contemplaria não só as ideias iluminadas pela luz divina, mas a própria luz, atingindo uma compreensão de Deus que transcenderia as possibilidades do pensamento e da linguagem humanos. Agostinho, então, desenvolveu a teoria da iluminação divina, que ele afirma a existência de um Deus criador de todas as coisas. Ele apreciava muito os gnósticos e daí ele manteve a ideia de uma ordenação das coisas, como uma pirâmide, e Deus está no topo desta pirâmide. A filosofia, para ele, não era a morada mais segura para a alma. E, para ele, havia uma certeza. A nossa existência é um meio e não um fim. A alma trazia em si o conhecimento da verdade, porém, necessitava da luz divina para torná-la inteligível, ou seja, somente pela graça de Deus é possível fazer o conhecimento. E este conhecimento verdadeiro resultaria aqui da iluminação divina que permitiria ao homem a contemplação das ideias ou das formas. A verdade não poderia fundamentar-se no homem um ser mutável e imperfeito, mas em Deus o perfeito. Então, para Agostinho, o mal é a ausência do bem e ele associa o pecado ao livre-arbítrio, que é a vontade de Deus sobre a qual não somos capazes de compreender. Deve-se fazer o bem e evitar o mal. As obras de Platão e Aristóteles exerceram forte influência no desenvolvimento do pensamento cristão durante a Idade Média. Diversos textos de Aristóteles e de comentadores de sua obra ficaram sob os cuidados dos árabes por bastante tempo só retornando à Europa no século XII. Os filósofos árabes medievais adotaram e defenderam um aristotelismo associado a elementos do neoplatonismo além de relacioná-lo com elementos de outra religião que foi o islamismo. Entre esses filósofos árabes se destacaram Avicena e Averroes. Avicena escreveu principalmente sobre lógica, ética e metafísica e propôs conciliações entre aristotelismo, neoplatonismo e islamismo. Ele constituiu um pensamento que se tornou referência entre os povos islâmicos e acabou estendendo sua influência até a Europa medieval. Para Avicena, os possíveis conflitos entre a filosofia e a teologia não passavam de formas diferentes de interpretar uma mesma verdade. Os dois saberes, para ele, tinham uma finalidade comum e nela não poderiam divergir. Já Averroes, século XII, foi um dos maiores responsáveis pela difusão do aristotelismo na Europa. Ele considerava que nessa filosofia se encontrava a mais alta verdade, a qual, por sua vez, como um presente divino, ajudava as pessoas a conhecer tudo o que poderia ser conhecido e, em especial, a verdade religiosa. Nesse período, então, os monastérios não eram apenas local de oração e penitência. Eles passaram a ser centros de formação de novos operadores do cristianismo. A partir, então, do século VII, foi gestada uma educação cristã e aí apareceu a escolástica, que significa aquele que é instruído. Os escolares, aqueles que estudavam na escolástica, eles aprendiam trivium, gramática, dialética, como era conhecida, a lógica e retórica, e quadrivium, que era aritmética, geometria, astronomia e música. Na escolástica, ela era como um suporte para melhor compreender as verdades reveladas da teologia. Era o momento da formação racional, do contato com as mais recentes produções científicas e filosóficas, antes do aprofundamento nas questões da fé. A filosofia era colocada a serviço da teologia e a forma de ensino utilizada nas escolas e nas universidades europeias desse período ficou conhecida então como escolástica, que é um termo utilizado também para designar o pensamento filosófico produzido entre os séculos IX e XIV, período posterior ao da patrística. Neste período, então, no século XIII, aparece Tomás de Aquino um dos maiores expoentes do cristianismo que inspirou-se profundamente nelas para realizar seu intento que era sistematizar filosoficamente o pensamento cristão em todas as áreas, inclusive na epistemologia. Sua obra mais conhecida é a Suma Teológica. Na Europa, o maior expoente da escolástica, Tomás de Aquino, obteve grande destaque nas principais universidades da época e foi canonizado pela Igreja Católica. Assim como Santo Agostinho, que de certa forma cristianizou aspectos do pensamento de Platão e Plotino, Tomás o fez com o de Aristóteles. Construiu uma teoria do conhecimento muito semelhante à Aristotélica, porém com novos elementos originais do cristianismo. Ele afirmava, por exemplo, que era possível conhecer as formas inteligíveis com base nos elementos sensíveis por meio da abstração, partindo então o conhecimento da sensação. Considerou que a experiência sensível poderia servir de base, inclusive, para o conhecimento de Deus. Sendo o homem dotado de um corpo material, todo o seu conhecimento teria uma origem sensível sobre a qual posteriormente agiria o intelecto. Não há uma explicação racional sobre a trindade, sobre o início ou sobre o fim dos tempos, segundo Tomás de Aquino. Para ele, a realidade pode ser conhecida pela razão e tudo o que existe tem um fim, que é o bem. Todos os seres estão em potência e em ato, de forma que vão se atualizando e Deus é o ato puro, atualidade eterna. Ele afirmava ainda que não temos o conhecimento inato. Nosso pensamento é como uma cópia do que percebemos e, com base nessa imagem da percepção, construímos nossos conceitos, abstraindo os detalhes e fixando-se nas permanências das coisas percebidas. Esses conceitos é que nos permitem formular regras de aplicação geral e, assim, ultrapassar o campo das coisas percebidas. As ideias são abstratas, mentais, que só são possíveis partindo das coisas reais. Um dos objetivos da obra de Tomás de Aquino era, assim como Santo Agostinho, provar a existência de Deus. E, para isso, ele se baseou novamente no pensamento de Aristóteles, utilizando argumentos que se apoiavam no encadeamento entre causas e efeitos, revelados pelos objetos sensíveis e suas relações, o que permitiria o conhecimento sobre eles. Ele apresentou, então, cinco vias para provar a existência de Deus. Tomás ainda negava a possibilidade de contradição entre filosofia e a teologia, porque, segundo ele, a razão e a fé provinham da mesma fonte que era Deus e, portanto, harmonizavam-se. Ele acreditava ainda que a fé apresentava as verdades necessárias à salvação, igualmente para todos, mesmo aos que não dispunham das condições de realizar profundas investigações racionais a respeito delas. Para São Tomás de Aquino, a razão apenas esclareceria o que a fé já antecipara. Além disso, ela ainda poderia oferecer sólidos argumentos filosóficos em defesa das verdades reveladas pela fé. Curtiram o conteúdo? Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo a aula de hoje. Estou produzindo novos conteúdos e, em caso de dúvida, não esqueça de acessar o chat. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!